Tecno Show comigo 2024, um grande sucesso, produzido e preparado por várias mãos. E ao meu lado está aqui o Edmilson Carvalho, um dos coordenadores, fala da grande importância dessa feira e o principal das novidades. A feira está aí pronta, está tudo organizado, as novidades que a gente tem, cada expositor traz as suas novidades, traz as novidades na parte tecnológica, que vai disponibilizar para o produtor rural, para ele estar melhorando as suas produtividades. Edmilson, quantos estandes este ano? Estamos aí com mais de 650 estandes, o pessoal nos deu essa confiança e está participando junto conosco aqui. Deixar mensagem a todos os expositores, todo o público presente e a toda a equipe da Comigo que preparou esse grandioso evento. A gente espera que seja uma grande feira, que seja essa feira enorme, continue crescendo cada vez mais e que possa estar aí suprindo o produtor rural nas suas dúvidas, nas suas ânsias, por produtividade e melhores preços no que for possível. E aí